No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, vamos ver agora os lances de Franco Cristaldo. Fez a estreia e o cara jogou muito, já estão falando que o cara é craque. Vamos ver o que esse cara fez, gurizada, mas antes, quero lembrar para vocês aí que querem ganhar dinheiro e, mano, estão perdendo tempo. O Grêmio está ganhando sempre, Suárez metendo gol, então, cara, a Pagbet está pagando para todo mundo que está acertando. Grêmio vencendo, Suárez fazendo gol. E se vocês conhecem mais futebol aí, querem apostar em outros jogos, vai lá na Pagbet, te diverte, mano. É uma casa de aposta nacional aqui do Brasil, que te paga no Pix, acertou, te paga na hora, tem diversas modalidades, tem um suporte humanizado, 24 horas, o negócio lá é top. Vai lá na Pagbet, primeiro link no comentário fixado, que, mano, a partir de um real, já começa aí a depositar e apostar. Tranquilamente, beleza? Bora assistir, então, os lances de Cristaldo, a sua grande estranha. Vamos lá, bora! O cara entrou, olha o que ele já fez no início do jogo. Cara, só olha isso, no início do segundo tempo, ele só entrou, o primeiro lance dele foi apenas esse. Olha o lance, apenas esse. Apenas isso, cara, só chegou ali, levantou a bola, já meteu a bica para o gol ali, mano, e quase meteu o primeiro dele, quase meteu o primeiro. O Cristaldo é brabo. O Cristaldo já mostrou cartão de visitas. Um belo chute do Cristaldo, a bola acabou indo para fora. Dentro do Brasil de pelotas, um jogador a menos não... E lá foi mais uma jogada dele, o lançamento lá dentro da área para o Soares. Aí começou as... As serras, né, as serinhas aí do nosso querido goleiro Marcelo Pitol. Mas vamos repetir o lance aí, que o lance foi lindo. Olha isso, cara, meteu lá, mano, procurando o Soares. E o cara quase meteu o contra. O Cristaldo tem uma visão, é aquele cara, aquele pifador que a gente precisava. É aquele pifador que a gente precisava. E esse é o Cristaldo, bate em falta, cruza, chuta, passa muito bem, por baixo, por cima. Mano, o cara é brabo. Só que a bola não estava querendo entrar. Infelizmente a bola não estava querendo entrar, infelizmente. E o Cristaldo, ele se movimenta, ele procura o lance, ele procura os seus companheiros, ele bota na área. Mas é difícil, esse cara toca para ele, ó. Olha o lateral, lateral ali, ó. Voltou para ele. Ele toca lá para frente, lá para o meio do pagode. Que isso, hein. Cristaldo sempre ali, ó. Sem pedindo, sem pedindo, sem pedindo. Cara, participa muito, mano. E esse cara a gente vai ouvir falar demais. Podem apostar. A gente vai ouvir falar muito, muito, mas muito de Cristaldo. Vamos ouvir falar muito de Cristaldo. É o pifador que a gente precisava. Era aquele jogador. O armador. Sabe aquele armador que a gente precisava? Esse cara, mano. Aí ele errou, mas também ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, né, irmão? Olha, ele lá atrás, irmão. Lá atrás, saindo numa boa. E para parar, meu amigo, só dando ali pau. Para parar é só dando ali pau. E depois, a gente vai ver o lance. Um dos últimos lances, que ele dá um lançamento para o Ferreirinha por baixo. Foi um negócio absurdo. Acho que é agora. Não, esse foi por cima. Por cima. E ele já vai aparecer. Ele deu esse baita lançamento e ele já vai aparecer aqui no meio. Olha, ó. Aqui, ó. Já lançou lá no Ferreirinha e ele já veio correndo. Já veio correndo e já apareceu no meio ali, ó. Já apareceu, já lançou de volta. Cara, o cara é embaçado, mano. O cara é embaçado. O cara é embaçado. Comenta aí embaixo se vocês acham que o Cristaldo vai ser craque. Comenta. Eu não quero ver ninguém falando depois. Eu quero ver agora. Acham que ele vai ser craque? Comenta aí. Comenta aí embaixo porque o Cristaldo está jogando demais. O Grêmio está muito bem. Claro, tem coisas a corrigir. Mas para o início de temporada, o Grêmio está muito bem. Está ganhando. Está fazendo o dever de casa. E o Suárez, então, pelo amor de Deus, impecável. Deixa o like. Se inscreve no canal, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Puuuui.